Fala nação tricolor, é difícil você começar um vídeo e uma nova modalidade de canal com o time nessa situação, mas eu tive que fazer isso, eu queria fazer isso no ano que vem mas não dá, eu tenho já um canal que eu falo de futebol e tudo e eu já tinha em mente fazer um canal para a torcida do São Paulo para fazer minha análise dos jogos, trazer informações, novidades, essas coisas informação e novidade não tem muita, o jogo acabou faz umas 3 horas contra o Atlético em casa, no Morumbi, pouquíssimo público, 13 mil pessoas o time começou até mais ou menos o jogo, foi para cima, tentou o Reinaldo num belo chute um belo chute não, um chute contou com a sorte, desviou o Santos, fez uma bela defesa e no primeiro tempo o São Paulo perdeu 2, 3 chances, o goleiro do Atlético foi bem mas o segundo tempo voltou a ser o São Paulo que a gente vem conhecendo desde 2012 não vem também falar, mas no tempo do Arguia, não, negativo o São Paulo é o reflexo, o São Paulo em campo é o reflexo da sua diretoria é um time que não consegue jogar, é um time apático, é um time que não tem vibração é um time que não consegue se impor dentro de casa, é um time que não amassa o adversário o time do São Paulo, ou melhor, acho que eu estou usando o termo errado o amontoado de jogadores do São Paulo são... são... não tem... é difícil, eu não consigo eu não posso ficar aqui também, porque eu vou começar a falar muito palavrão e aí já vou me tirar do ar no primeiro vídeo dessa minha nova empreitada o time do São Paulo é uma coisa que hoje você não consegue entender hoje você não consegue entender e aí fica difícil quando o seu principal jogador o seu melhor jogador do elenco, ele falha não estou criticando o Volpe, para mim o Volpe é o principal jogador de São Paulo desde a virada do turno, é o jogador que quando nós conseguimos fazer um ou dois gols dois gols é coisa difícil também a gente precisou muito dele e ele sempre esteve lá é um papel humano, falha, não adianta é... mas o jogo do São Paulo hoje mais uma vez mostra principalmente o segundo tempo primeiro tempo eu achei até estranho, o time jogou até razoável mas o segundo tempo não, voltou a ser o time que a gente está acostumado a ver um time sem criação, aparentemente um time sem vontade um time que não tem... o time do São Paulo não tem brilho entendeu? os caras acham que... vou falar para vocês que 90% dos jogadores que estão no São Paulo hoje não sabem o que é estar no São Paulo vem ganhando milhões vem para ganhar muito dinheiro e eu vou usar o termo do nosso amigo Barolo com certeza ele vai voltar a usar isso eu espero que ele volte mesmo e eu estou com ele o time do São Paulo é um belo resort o camarada vai lá e faz o que quer quando quer vai lá, come, dorme, se diverte, usa piscina vai jogar uma partidinha de futebol com os amigos que é assim que eles devem pensar, porque não tem... não tem condição de um jogador profissional não conseguir... não conseguir ter minimamente uma... uma honra pela camisa que está usando aí vem todo mundo no microfone depois da entrevista ah... é... infelizmente... é... não demos sorte... é sempre assim sempre todo mundo que joga contra o São Paulo tem sorte e o São Paulo não o São Paulo deve ser o time mais azarado do mundo nos últimos anos porque não é possível é... ah... não há bola ah... eles não trouxeram perigo mas ganharam o jogo mas ganharam o jogo entendeu? eu acho assim, até o Fernando Diniz não tem... ele tem na sua parcela de culpa, não vou falar que não tem mas hoje ele tentou coisas diferentes são alterações diferentes mas o Fernando Diniz tem que parar de teimar com o tal do Tietchê o cara é um a menos o cara é um a menos você olha o Tietchê em campo ele consegue... no jogo de 90 minutos ele faz um ou dois desarmes volante e ele é um jogador destro entre... porém quer dizer, porém não jogador destro que chuta com a perna direita, certo? ele... tecnicamente todas as bolas que ele vai chutar ele chuta com o pé esquerdo todas as bolas ele chuta com o pé esquerdo se ele quer tanto usar o pé esquerdo treina pra usar esse pé esquerdo porque tá difícil quando a bola não vai lá na praça que fica na frente do Morumbi a bola vai parecer desculpa o termo mas parece um peido de véia a bola vai morrendo na mão do goleiro ele não consegue dar direção não consegue... não dá vai me desculpar o Franjo tem que parar de usar o Tietchê o Tietchê não é aquele mesmo jogador do Aldax que era um jogador humilde que era um jogador batalhador que era um jogador que sabia das suas limitações e trabalhava em cima delas não é mais o cara saiu foi pro Palmeiras ganhou o título foi pra fora não é mais aquele cara esquece esquece outra coisa também fez até um bom primeiro tempo mas não dá também pra contar somente com o Juscilei não dá não dá hoje hoje no jogo de hoje os dois melhores jogadores do São Paulo foram o Vitor Bueno de novo é desculpa o Vitor Bueno e o Igor Gomes né a base e o jogador não tão experiente quanto os outros que estão em campo o seu Daniel Alves que veio pra ganhar 1.5 ele não consegue acertar 10 passes se ele dá 10 passes ele erra pelo menos uns 7, 8 passes e toda dividida ele parece um galinho de briga né tá parecendo o Reinaldo que também fez uma partida horrível hoje né o São Paulo que 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 começou com o Thiago Volpo que falhou no gol Daniel Alves foi mal demais fez várias faltas tomou um baile de novo ele tomou um baile do Rony ele tomou um baile do Nicão ele tomou um baile de todo mundo que caiu pelo lado dele Arboleda e Bruno Alves os dois não tiveram culpa até tem não tem que deixar chutar também nunca vi é mas fora isso os dois não fizeram nada o Daniel o Daniel Alves não o Reinaldo foi pela esquerda muito mal muito mal tomou um cartão por reclamação de novo aí a trinca de volantes que o Fernando Diniz tanto eu não sei se ele está tentando se inspirar nos jogadores do Inter no Oder Helm mas enfim foi Tietê o Juscelet na verdade não foi o Igor Gomes dessa vez não foi o Atlético de Volantes desculpa o Igor Gomes o Igor Gomes foi um dos melhores jogadores de São Paulo Antony que eu vou contar a coisa pra você quando o Antony acerta uma jogada ele não tem com quem jogar né e aí não pode falar nada porque ah é o menininho lá que vem de Cotia ah vá tomar banho o Antony também é outra coisa outra coisa que o Antony tem que fazer também é aprender a chutar ele é canhoto ele vai chutar de pé esquerdo meu Deus do céu né é uma quando ele não chuta com uma criança de 5 anos né ele ele manda a bola lá na lua os caras parece que sabe é uma desplicência pra fazer tudo é hoje ele fez até uma jogada mais ou menos lá pra cima do fortíssimo marcador é Marcio Azevedo é um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro é faça o meu favor né você não conseguiu é você ganhou poucas jogadas no mano a mano do Marcio Azevedo né imagina enfim aí teve o Victor Bueno aberto pela esquerda que encontrou a posição e tá jogando bem mas eu preciso de alguém pra ajudar ele que o Reinaldo quando sobe é ultimamente anda sendo espalhafatoso né e o Pablo tá voltando e tal mas o Pablo não pode perder né o gol que você perdeu cara a cara com o Santos né não dá não dá essas coisas que que faz a torcida pegar no pé é esses detalhes coisinha pouca mas que tem que ser feito né aí entraram Gabriel Sara né não fez muita coisa não conseguiu mudar nada entrou Raniel no lugar do do Pablo Raniel também é muita vontade tudo mas não adianta né vontade todo mundo tem quer dizer enfim e e entrou até esqueci quem foi que entrou mas não importa também porque pouco fez se tivesse feito alguma coisa eu tinha lembrado rapidamente aí eu tava olhando aqui rápido um pouco da coletiva do Diniz né dizendo que jogador como o Anthony tem que ser trabalhado aquelas todas as ladainhas sempre né foi uma semana desastrosa sabe eu acho que nessas horas tem que falar é pouco fica quieto e trabalha pelo menos isso pelo menos isso próximo jogo de São Paulo é contra só o Santos que vem atropelando todo mundo também né ganhou do Goiás fora de casa 3x0 um show do Soteudo fez um baita gol né enfim é o que que vamos dizer isso eu vou ser bem sincero vou esperar pra não perder ele pouco vou esperar pra perder ele pouco você você quer que eu que eu fale que o São Paulo vai ganhar o jogo do Santos não vai não vai não vai ganhar né então o time do São Paulo o jogo do São Paulo tem que ter um pouco mais de vergonha na cara tem que ter um pouco mais de hombridade tem que ter um pouco mais de bril e ter um mínimo de vontade tem que terminar esse campeonato pelo menos dignamente é a única coisa que a gente pede terminar o campeonato dignamente fazer uma boa campanha pra pelo menos ir pra Libertadores pelo menos né pelo menos ir pra Libertadores né agora se vai na fase de grupo se vai na pré né enfim então é isso desculpa a forma do primeiro vídeo né peço que você compartilhe e se inscreva no nosso canal é e voltamos durante a semana a gente coleta algumas informações e traz pra vocês e voltamos no meio da semana ainda não sei não sei como vou gravar porque foi uma coisa que eu precisava falar aqui e fazer porque tá complicada certo nos vemos mais adiante valeu nação vamos 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 lá.